Vai sobrar pra nós ou não? Não. Murilo tá aí. O homem que vai casar. Primeiro Murilão. Murilo Couto, ao vivo, diretamente de Ubatuba. Será que ele já foi ou ele tá em São Paulo? Ih, vai chegar na hora. Na despedida de solteiro. Vamos ver. Alô! Cadê? Ali, ali, ó. Mete... Ah, tá aqui, ó. Fala, Murilão! Corre, ah! Você tá me ouvindo aí? Como é que tá, galera? Parabéns! Três anos, ticarica-tica. Que beleza! Murilo, a gente quer saber... Tá aqui, tá na tela aqui, ó. Ah, boa, Murilão. A gente quer saber... Você me convidou pro casamento. Infelizmente, eu não vou poder ir. O Diguinho também, não. A gente quer saber... Qual é o dia, a hora da despedida de solteiro. Porque essa eu vou poder ir. Onde vai ser? Entendi, entendi. Vai nas festas certas, né? Eu queria te perguntar o telefone da Goretti pra eu poder marcar a foto que é o amigo. A Goretti vai fazer pergunta da sua despedida de solteiro. Nós vamos lá. Porra! Tu tá direto lá, tem o cartão plátino lá da Goretti, porra. A mão mais macia de São Paulo. Chegar lá e encontrar o Tortorelli. Já dedura todo mundo, bicho. Já dedura. Já goela o Tortorelli. Já goela o Tortorelli. Vai lá, o Tortorelli? A Goretti eu não... Não, não. Não sei, não. Não sei, não. A Goretti eu não vou mais. Desde o dia que a gente foi de madrugada e negaram me atender, lembra? O Capela vai e faz a Master, que é na próstata. O Capela? Perda de Capela. Ô, Murilão, você tá nervoso pro casamento? O Carioca quer saber. Eu tô nervoso, lógico, velho. Eu tô nervoso. Não vai mudar nada na minha vida, né? Eu já tô casado há um tempão, mas... Vai mudar sim. Sim, principalmente, eu já falei. O contrato que você fizer, isso muda tudo. É, isso é importantíssimo. Isso eu tô tranquilo, porque esse aí já era. Já foi, já me fodi. Ah, esse já se lascou. Então aproveita a festa. Aí já era. Não tem o que fazer, mas não, já foi. Ô, Murilo. Já queirá voa a morte. Eu não podia deixar de notar aí pela janela do carro. É um lugar meio bocada. Você foi buscar droga? Putz. Olha, eu vim buscar os convidados. Eu quero que eles sejam muito bem atendidos. Eu tô aqui na Praça da Sé, eu vim comprar um pouquinho de pedra pra galera. Porque eu quero que todo mundo se divirta, né, pô? Eu não quero diversão. Eu trouxe uma caixa de pedra aqui, tem cachimbo. Vai perder, vocês vão perder, viu? Uma turma lançou que você vai casar em Ubatua pra vir pros convidados no Imo, Lilão. É, foi isso mesmo. A gente pensou em vários lugares. Qual é o mais longe, o mais difícil. Faz sábado à noite, todo mundo tem show. A gente foi arrumando um jeito de não ir ninguém. É isso mesmo. Infelizmente, minha família vem, a família dela vem, a gente tentou dispensar, mas não teve jeito, não. Não é, eu sei que é isso. A mulher fala assim, já conheço esse sistema. Ela fala assim, amor, vem aquelas pessoas que falam aquelas coisas, põe no dia porque eles vão estar trabalhando. É, exatamente. O meu casamento, o Paniquete não foi? Não, mas no caso do... Aí você me pergunta. Fui eu? Não foram convidadas. Mas no caso do Murilo, eu sei... Não, né? No caso do Murilo, eu sei que a esposa dele jamais falaria, não convide as pessoas que falem aquela coisa. Porque o Murilo é uma das pessoas que falam aquelas coisas. Mas ela não tem como. É verdade. Mas ela controla. Não tem como, ela casou com isso. Ela casou com uma das pessoas que falam aquelas coisas. Mas ela controla, né, Murilo? Ela controla total, ela manda demais. Eu tô aqui, eu só falo, o que que é que eu faço? Eu posso ir no casamento ou não? Você me diz aí também. Eu preciso ir ou não, né? Foi buscar docinho. Se não, eu tô meio fico. Foi buscar docinho? Decide aí, pô. O que que ele tá fazendo nesse lugar? Foi buscar doce? Foi buscar doce. O Murilão... Já foi buscar doce pra festa? Salga o Alvinho. Você acha que eu sei? Eu não sei. Ela tá brava que eu não ajudo em porra nenhuma. Ela que sabe, eu não sei, mano. Porra, também o cara já tá numa festa que é doce. Compra um brigadeiro lá, a gente pede iFood na hora lá. Melhor coisa, melhor coisa. Mas por que que você casou em Ubatuba, Murilo? Por que que você vai casar em Ubatuba? Eu também não sei, carioca. Eu nem sei onde é Ubatuba. Eu não sei. Ela marcou, eu tomou. Eu não tenho a menor ideia, pô. Ela gosta de praia. Ela vai pra praia, então. É porque, por exemplo, casar na sua cidade natal hoje, que você vive, é mais fácil pra todo mundo que tá perto de você, né? Ah, mas a gente quer dificultar, né? Exatamente. A gente pensou em casar na Tailândia. A ideia primeira era a Tailândia, que aí ninguém consegue mesmo, entende? E marca assim, aí avisa no dia, né? Aí é só os dois, né? Aí é só os dois, né? Pô, mas vocês não vêm na Tailândia? Que vacilo. Mas o Ubatuba foi o jeito, foi o que deu. Pô, vai dar a Tailândia pra Ubatuba um belo passo, hein, irmão? Pois é, né? Porra. Ficou perto, ficou arriscado pra cara. Por isso que ainda vai uma galera. Ficou do lado, irmão. Ficou chato, ficou ruim. Eu preferia, sei lá, Macapá. Macapá era bom. Falei, vamos pra Macapá. Porra, Macapá nem que possa. A pessoa não quer ir. Também bom. Mas aí ela também não quis, ela não topou. Entendi. Macapá eu achei que ia ser legal. Quem confirmou a sua festa? Quem confirmou? Que vai? Tá meu pai, tá minha mãe. Tem dois irmãos meus. Uma cunhada não quis e eu acho que tem mais uns tios só. Vai ser igual aniversário, vai ser um aniversário assim. Uns tios, uns irmãos. Um bolinho. Eu acho que da comédia o Danilo não vai, o Diguinho não vai. Pô, acho que vocês não vão também. Acho que ninguém vai, não. Eu só não vou porque eu não posso em relação a meus filhos. Só por isso, não iria. Ô, Léo Lins. Não, mas pera bem, eu te agradeço por não vir. O Léo Lins falou, vai, vai, o Léo Lins. Eu corri e nem cada um falava, não vou poder. Eu falava, obrigado, obrigado, seu amigo pra mim. Mas você foi no meu. Você foi no meu. Eu fui, eu fui. Você foi no meu. E fiquei doido, fiquei doido. Ficou, ficou. Tomei o bola no final. Ficou, ficou. Eu fui, fiquei doidinho no teu casamento. Ficou o caço, velho. Ali foi feira, viu? A casamento do Carioca foi bom, velho. Eu sei, mas eu fiz uma balada em São Paulo. Eu fui embora com uma caixa de bem casada, só descobri no dia seguinte. Eu não lembrava. Eu cheguei a uma caixa inteira. Eu cheguei a uma caixa, irmão. Fiquei sabendo que vai ter show do Léo Santana, é isso mesmo, do casamento? Léo Santana. Eu tinha uma expectativa. Minha família acha que vai estar um monte de famoso. Acho que vai ter banda foda. Vai ter uma banda de pagode, três vagabundos lá. Samba Alegre e o Batuba. O Batuba Samba Show. É uns caras lá que tocam na praça ali. Não tem nada. Não vai ter porra nenhuma. DJ Spotify. Meu irmão, falei pra não vir. Falei pra não vir. Vê com o que quis também. Meu apelo ao Léo Santana. Você tem que ir de graça no casamento do Murilo. Eu também acho. Porque o Murilo foi de graça nas suas lives na pandemia, Léo Santana. É isso aí. Vai fazer esse presente pro Murilo Couto, tá? Vai. Quebra essa. É isso aí, velho. É isso aí. E é parecido também. O cachê é igual. Então acho que é uma troca justa, pô. É o cachê. Ó, boa sorte. Como é que é o nome da patroa, Murilão? Martina. Martina. Manda um beijo pra Martina. Felicidade, irmão. Que você seja muito feliz. Que Deus te abençoe. Você é um cara do bem. O Murilo é demais, velho. Cuide muito bem dela, que ela cuidará bem de você. Que venham filhos, família e que vocês sejam felizes para sempre. O eterno enquanto dure. Obrigado, Carioca. Obrigado, Bola. Obrigado, pessoal. Beijo. Vou meter esse boneco. Vou meter esse boneco esse ano. Põe esse boneco no forno. Põe o boneco no forno. Que isso, cara? Olha o que o cara tá fazendo. Ele tá fazendo um chup-chup. Beijo, irmão. Que isso, mano? Ele tá comendo um chup-chup. O Diguinho tá chupando um cheddar aí? Um saco de cheddar, velho. Ele tava... Calma aí, Diguinho. Pera. Ele tava batendo... Acabou de fazer a cirurgia. Ele tava batendo uma bronha pro cheddar até agora há pouco. Agora já tá chupando, velho. Porra, velho. Sai na chup-chup, velho. Sai na chup-chup doze de leite. Ele pegou o cortador de charuto, velho. Que dojento, velho. Eu tô bem nervoso, velho. Eu tô bem nervoso. Ô, Murilão. Murilão, eu tô bem nervoso. Amanhã é aniversário do Diguinho. Eu vou fazer uma surpresa pra ele aqui já, já. Ele tá nervoso. Opa, eu tô de olho, hein. Eu tô de olho. Eu sei que você é um grande amigo. É surpresa. Ele vai adorar. Ele vai adorar. Valeu, fica bem. Beijo, boa sorte. Aproveite. Beijo, pessoal. Parabéns, irmão. Feliz aniversário do podcast. Adeus. Um beijo. Tem lista de aniversário, de casamento, pra gente mandar um presente? Manda no link. Manda um link aqui. Manda pra nós aqui. Aí sim, aí é legal. O Tiga vai te mandar um presente de casamento. Nós vamos te dar um rádio relógio. Não, vamos falar presente de casamento, pô. Não, a gente vai mandar um presente. Vamos mandar. Nosso mesmo. Nós vamos mandar um presente pra sua casa, tá bom? Você é um fofo. Obrigado, gente. Beijo. 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 Obrigado, gente, nosso. Mandar um presente lá. O Murano, o negócio. Não parece aquele negocinho de doce de leite que ele tá chupando. Isso aqui é nojento.